Você sabe fazer Eu não goste demais Quando você me diz Me apaixonei por você meu Faz a cara feliz De quem sabe o que é seu Eu nunca vi nada assim É como faz o amor Pra se proteger Dar um signal à dor É vetado sofrer Descortar, discutir Nada é mais saudável Não, não, não Um olhar nem nem dizer Logo fecha a questão Eu nunca vi nada assim Eu nunca vi nada assim Só com você Com você qualquer fundura Dá, tudo é tão meu Quando você vem se chegando Chegando de um modo só seu Ah, só com você Ah, com você qualquer fundura Dá, tudo é tão meu Quando você vem se chegando Chegando de um modo só seu Você sabe fazer Tudo o que faz Nada existe em você Que eu não goste demais Quando você me diz Me apaixonei por você meu Por você meu Faz a cara feliz De quem sabe o que é seu Eu nunca vi nada assim O louco É como faz o amor Pra se proteger Dá um signal à dor É vetado sofrer Discordar Discordar Discutir Não, não É mais saudável Não, não Um olhar nem nem seu Fecha toda a questão Eu nunca vi nada assim O louco Ah, só com você Ah, com você qualquer fundura Dá, tudo é tão meu Quando você vem se chegando Chegando de um modo só seu Ah, só com você Ah, com você qualquer fundura Dá, tudo é tão meu Quando você vem se chegando Chegando de um modo só seu Ah, de um modo só seu